Xan, tudo bem Xan? Doutor, o alenia é considerado seguro, não sinto nenhum efeito colateral, mas a longo prazo pode causar algum mal ao coração? Xan, é difícil, porque o bronco dilatador de longa duração, ele de certa forma já foi projetado, que é o formoterol, ele já foi projetado justamente para ser utilizado durante muito tempo, com o mínimo de efeitos colaterais, e dizer para você que um remédio não pode vir a causar efeitos colaterais, é impossível nós dizermos isso, inclusive ele até tem bulas, os efeitos colaterais são previstos, mas a chance de acontecer é pequena, é muito pequena, ou seja, é um risco controlado, é como você andar de avião, tem chance de cair? Tem, mas é um risco controlado, é mais seguro você ficar na cadeira de um avião com cinto afivelado do que você andar na calçada, por exemplo, você tem muito mais chance, eu não sei exatamente o quantitativo de chance, quanto isso se multiplica, mas você tem muito mais chance de morrer andando numa calçada do que sentado numa cadeira de avião afivelado a um cinto, com o cinto bem apertado, mesmo que ele entre em turbulências extremamente agressivas, a mesma coisa acontece com os remédios, existe uma chance de dar algum problema no coração com a lênia? Existe, mas é muito pequena, é um risco muito controlado. Agora, o que a gente faz em relação à lênia, e que é um consenso com muitos médicos hoje, é que não só a lênia, mas todas as medicações combinadas, que tem o broncodilatador de longa duração e que tem o cortico inalatório, a gente com o tempo vai retirando esse broncodilatador e vai substituindo pela monoterapia. Para não causar um efeito chamado taqufilaxia. O que é taqufilaxia? É quando o remédio é acostumado no seu organismo. É que quando você vai dando o remédio e o broncodilatador causa muito isso, não o cortico inalatório que tem nele, a abudesonida não causa isso, mas o broncodilatador causa, ou seja, você vai diminuindo a quantidade dos receptores que reconhecem o broncodilatador. São os receptores beta. Então, você diminuindo a quantidade desses receptores, você acaba fazendo com que o remédio não funcione tão adequadamente, tão a longo prazo, ele pode não funcionar da forma como ele funcionava. Então, não que ele vá fazer mal, mas que ele não funcione adequadamente. Então, a gente faz o seguinte, a gente mantém ele, vai fazendo provas de função pulmonar repetitidas e também avaliações clínicas e outras avaliações também complementares e a gente vai acompanhando o quadro clínico do paciente e vai retirando o broncodilatador aos poucos. Por exemplo, você faz o Alenia, um exemplo, não estou dizendo que seja esse caso, nem quero que ninguém siga isso, pelo amor de Deus, só pode ser feito com orientação do médico e eu deixo isso bastante claro, de forma clara e objetiva, tá? Mas estou dando só um exemplo hipotético. O paciente faz a medicação a cada 12 horas, ok? Do Alenia. Fez uns 4, 5 meses de medicação, repetiu a prova de função pulmonar, atacou o pulmão bom, tal, o que a gente faz? A gente tira o Alenia, à noite, por exemplo, mantém ele só de manhã e à noite mantém só o componente do corticóide inalatório, que é a abodesonida. Aí espera mais um tempo, vai repetindo as provas de função pulmonar e o paciente vai mantendo aquele quadro de melhora da capacidade pulmonar e, de certa forma, a gente depois, tira até a medicação broncolatadora, de manhã também mantendo só o corticóide inalatório, até a gente chegar à dose mínima de corticóide inalatório. Quanto menor a quantidade de remédio nós utilizarmos, seja o broncolatador ou o corticóide inalatório, esse é o ideal, tá? Mas é muito importante que isso seja feito com muita responsabilidade pelo seguinte, porque existe um problema na asma chamado remodelamento brônquico. O remodelamento brônquico, ele acontece principalmente na exacerbação e não no quadro crônico inflamatório. O que é o remodelamento brônquico? É quando o seu pulmão é substituído por tecido cicatricial. Ou seja, o pulmão, ele passa a ter um quadro restritivo pulmonar. Não só mais um quadro obstrutivo, mas acaba passando também a ter um quadro restritivo, aonde ele não consegue ter uma elasticidade adequada. É como se você cortasse sua mão no corte, na cicatrização, faz um queloide. O queloide, aquela cicatriz, não é mais densa do que a pele? Então, a mesma coisa acontece com o pulmão. Deixa o pulmão mais denso. Então, essa retirada do remédio, ela precisa ser feita de uma forma muito responsável e com medicações eficazes de resgate, caso o paciente exacerba da asma. Por quê? Porque a exacerbação da asma é a principal causa de remodelamento brônquico. Muitas das vezes, quando você tem um paciente que tem um quadro inflamatório crônico, que está lá, passando mal todo dia, é muito menos pior, se existe isso no português, machucando o português, muito menos pior o paciente ter um quadro inflamatório de asma leve todos os dias, do que ele estar estabilizado e ele agravar, ele ter uma crise de asma. Então, quando a gente retira a medicação a longo prazo, a gente já dá uma medicação potente para o paciente dizendo, olha, nos primeiros sintomas você já inicia isso aqui, para você não exacerbar, porque a exacerbação é justamente aquele momento que vai levar você a ter com muito mais intensidade o remodelamento brônquico. Não que a doença crônica ela não leve, ela leva. Mas a exacerbação ela leva muito mais do que a cronicidade da doença. Tá bom, Xan? Obrigado pela sua pergunta.